Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes de 87, ou seja, 29 anos, né? Como defensor público, eu atuei atendendo pessoas carentes, tanto na área de direito de família, como cível e criminal. Ou seja, eu já presto uma assistência jurídica à população carente em Goiânia, em vários setores, ali na Vila Mutirão, no Parque Ateneu, Jardim Guanavara, Setor Oeste, Jardim Goiás, ou seja, Goiânia quase que toda é globalizada mesmo, na sociedade inteira. Atendendo essas, tem casos muito tristes, casos muito hilários, coisas muito boas, e de toda forma eu ajudei. Aí eu pensei assim, se eu ajudei essa população tanto tempo, como na função de defensor público, por que não ajudar de uma outra maneira? Aí eu pensei em entrar na carreira política. E como é assim, não só fugindo do aço, mas como é que nós estamos servindo hoje de defensor público? Está bem carente, muito carente a defensoria pública. Eu desincompatibilizei e entraram novos defensores. Eu não sei, mas assim, a quantidade que tem atualmente, que entrou no último concurso, mas eu sei que uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, que eu achei, assim, eu fiquei abismado. É uma defensora para cuidar de toda a causa cível, todos os problemas cíveis de Goiânia. Eu até não estou entendendo. Eu acho que deve ter alguma informação que não está batendo, sabe? Porque é muito pouco, assim, um contingente que deveria ter entre 50 e 100, ter uma pessoa, eu não sei. Eu tenho alguma coisa que deve estar errada. Essa informação para mim, se o pessoal da defensoria escutar isso, vai falar, é, realmente, é verdade. Mas aí é uma situação muito triste, muito difícil para a população goiana e para essa defensora, né? Sim, ela não consegue até mesmo. A gente sabe que muitas coisas no Brasil, principalmente de justiça, não anda, né? Não é um caso especificamente de Goiânia, mas é um caso do Brasil inteiro, né? É de que vive essa realidade, né? Eu sei que tem ali, daquela, ali na, aquele centro que atua de pessoal, é, população LGBT, que tem ali na Avenida Goiás, ali tem dois defensores, são três defensores atuando ali. Tem muitos defensores atuando ali no fórum do Jardim Goiás, ali funciona bem a defensoria, sabe? Mas, é uma, é muito carente, a gente precisa de muito mais defensores. Agora, falando em carença, como é que o senhor percebe Goiânia, as carenças que Goiânia tem? O senhor conhece bem Goiânia? Eu conheço bem Goiânia. Igual eu te falei, eu, eu ando muito em Goiânia e eu trabalhei em vários pontos distintos de Goiânia, periferia, no centro, áreas novas, áreas com dificuldade. Eu, eu, eu vejo bastante Goiânia, eu gosto da nossa cidade, mas eu recebi 15 primos, agora em julho, vindo da Bahia, eles, eles são baianos, mas moram em BH, em Belo Horizonte. Eles chegaram aqui, eu levei ali no Oscar Niemeyer, leva-me algum parque, alguma coisa, mas Goiânia não tem um atrativo. É, 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 tem os bares, né, que é uma cidade que precisa de ter algum ponto turístico, pelo menos algum mirante, alguma coisa pra gente ver a cidade, ver os parques de cima, alguma coisa assim. Eu senti essas necessidades, sabe? E eu vejo também que nós estamos tendo muito problema com o lixo atualmente. A gente vê essa questão dessa, questão de reciclagem, a gente, é, 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 essa coleta no prédio, até que é bem feita, mas nas residências ela não é uma coisa, o lixo não é muito separado. Essas coisas a gente vê, e a gente anda muito na cidade, a gente vê que Goiânia não tá uma cidade limpa, como sempre foi, né. Agora, o senhor, enquanto defensor público, o senhor me contou anteriormente aqui em off, que o senhor defendeu muito, e trabalhou muito com o pessoal, eu vou dizer com o tema das drogas, né. O senhor me diz que o senhor tem um conhecimento vasto em relação a isso, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que o senhor enxerga, o senhor uma vez, né, hoje, pré-candidato, amanhã são as convenções, e, posteriormente, o senhor será candidato a vereador por Goiânia, né, que vai concorrer às eleições em outubro. Caso o senhor venha a ser eleito, o senhor tenha alguma proposta para poder, algum trabalho para que a prefeitura possa dar de contrapartida efetiva de políticas públicas sérias para resolver esse problema em Goiânia das drogas? Esse problema é um problema muito sério, não é só em Goiânia, é o país inteiro, né, mas em Goiânia, eu acompanho a evolução desse problema a esse tempo todo, porque eu trabalhei muito tempo na área de família, então, eu via as mães, elas despreparadas para ter filhos nessa área de família. Aí, a gente tentava, a gente percebia essa carência da mãe ser, ela criar esse filho, tudo bem. Depois, eu passei para a área civil, depois eu fiquei mais de 10 anos na área criminal. Eu piquei, é uma situação muito difícil. Depois, muitas mães também, até bem preparadas para ser mães, elas se julgam que erraram na criação dos filhos, elas chegam lá, assim, apavoradas, lá na gerência criminal que eu atuei há muito tempo. Elas não sabem por onde começar, elas não têm noção, elas ficam, elas ficam, assim, querendo tirar os filhos da droga, mas ela não sabe o que ela vai fazer. A gente pega essas coisas. Fazer um trabalho até, eu, pessoalmente, sozinho, com alguns colegas, alguma coisa meio, um trabalho meio psicólogo, psicológico, até de parte, é uma coisa, assim, muito difícil. Mas, a gente, porque os filhos dessas mães, eles começam, assim, com os pequenos furtos, passam para grandes furtos, depois evoluem para roubo, ou seja, não é uma evolução, né? É piorar o caminho dele para conseguir essa droga, é uma situação difícil. Então, eu acho que, como vereador, eu poderia fazer um trabalho que eu fiz como defensor, dessa função de defensor. Eu acho que o vereador, ele tem mais, é que orientar a população, chegar, informar essa população, o que é que ela deve procurar. Eu não tenho como, ser vereador, fazer uma proposta, falar que eu vou resolver essa situação, porque eu estaria mentindo. E é até difícil resolver, quando você tem inaugurado, recentemente, o primeiro credete do Brasil, aqui em Aparece de Goiás. Para 25 vagas, né? Ou seja, muito pouco. Eu vejo muito, em campanha, na pré-campanha, vereador falando, o candidato, o pré-candidato, falando muita coisa, ele fala o que ele quer e o que o eleitor gosta de ouvir. Para mim, ele não vai dar conta de cumprir aquela história, ele não vai dar conta de cumprir aquilo que ele prometeu. Não deixa de ser uma fraude eleitoral, né? Uma promessa, uma promessa que ele não vai cumprir. O que eu sei que eu posso fazer muito é orientar as mães, eu como vereador, eu falar o caminho que ela vai seguir, o que é que ela deve fazer, o que é que a esposa de um drogado... Mas como é que o senhor faz isso? São várias pessoas envolvidas, né? Que são usuários de drogas em Goiás. Aliás, ali na próxima Câmara de Vereadores, outro dia, essas TVs mostraram, crianças de 4 anos no meio dos craqueiros, ali na Avenida Independência, próxima à Câmara, do lado ali, de quem deveria ter um olhar com maior atenção e não teve ali a essas pessoas. O senhor acha que ali na Câmara, os vereadores, eles se fazem de cego nesse momento para esse problema? E muitas vezes ele não faz de cego. Muitas vezes o vereador também não tem conhecimento de o que é que ele pode chegar, de conversar com essas pessoas, orientar, o que é que ele vai ter que fazer. Você vai atrás do Vasco de Chuque, você vai atrás de um CREVEC, você vai atrás de uma igreja, porque tem várias instituições ligadas à igreja que prestam esse socorro, tem essas questões assim até particulares. Mas tem alternativas, então. Tem clínicas particulares. Mas tem alternativas, então. O senhor acabou de citar que é alternativa. Tem alternativa. Então não dá para poder passar a mão na cabeça dos vereadores, então. Porque se eles passam ali de frente da Câmara e veem a situação e não fazem nada, não dá para a gente poder defender esses vereadores que lá estão em relação a esse assunto. Eu até que eu não tenho, igual eu te falei, eu tinha uma visão que vereador, eles não exerciam muita função, muito bem exercida a função de vereador. Depois que eu passei a ser pré-candidato, que eu passei a estudar mais a Câmara, eu vi que os vereadores, eles são bem intencionados, que eles querem fazer o certo. Agora a questão é que é muito difícil mesmo. Eu acho, o que a gente poderia fazer, a gente ir pessoalmente. A gente tem vários órgãos, várias ONGs que prestam o serviço de ir até esses lugares, esses usuários, sabe? A gente pode juntar a eles, procurar, ir na própria defensoria. Eu, assim, trabalhando na defensoria, o pessoal chega até lá. Eu poderia usar a Câmara também, você está entendendo? Ficaria mais fácil para mim, para ele ter esse tipo de auxílio, essa coisa, essa ajuda, essa direção para essa família toda. Eu acho mais simples. Agora, o senhor me contava que o senhor tem uma pretensão, caso eleito, de aumentar uma disciplina na grade curricular do município, que seria o direito constitucional. Como é que o senhor pretende fazer isso, enquanto vereador? Tem um projeto do Romário que está parado, né? Aí, se a gente pensa em fazer uma coisa só para abranger o município mesmo, seria uma lei orgânica, uma coisa nossa de Goiá, de Goiânia... Eu acho que o estudante, eu até conversei com um amigo meu, um amigo muito inteligente, chamado Lurimbal, ele pegou e falou que não, que aumentar uma disciplina, um direito constitucional, aprender a Constituição Federal, ele não acha tão importante como um português ou matemática. Eu já acho que pode usar o português e aprender o direito constitucional. Eu acho isso. O estudante, ele precisa de aprender a respeito da cidadania, dignidade humana, lidar com a coletividade, que tem no título 1, título 2, a Constituição Federal. O estudante, ele tem que pegar mais aqueles valores dos pais, dos avós, e deixar um pouco a modernidade, pegar uma coisa mais profunda, porque o pessoal faz uma coisa muito rasa, muito rápida, né? As coisas, ultimamente, elas são muito rápidas, muito pequenininhas, tudo... Não estuda muito a fundo a coisa, eu acho que isso dá um conteúdo da lei máxima do nosso país, eu acho uma coisa muito interessante, a pessoa vai aprender o que é dignidade, o que é liberdade de pensamento, mas o senhor acredita que colocando a disciplina dessa, nós teremos professores capacitados para isso, como é que será esse trabalho dos professores? Eu tenho plena consciência que a gente teria que começar até pelos professores, E aí, no caso, seria um trabalho para poder vir lá atrás, lá da universidade, né? Teria que vir da universidade, mas a gente teria como pegar, principalmente nessa área minha, né? Que é a área de Direito, tem muita gente preparada. Sim, mas para poder lá lecionar, tem que ser licenciado, né? No caso, tem que ser lá o pedagogo, até uma certa certa, para depois vir o específico. É lógico, mas a gente pode pegar vários professores que são advogados, né? Tem vários professores que entendem bem dessa matéria, a gente pode dar uma, colocar uma, fazer um movimento dentro da classe curricular, dos professores, eu acho que isso é perfeitamente capítulo. Agora, em relação à cultura, o senhor é um dos fundadores aí, o principal fundador do Bloco dos Amigos, né? Do Carnaval dos Amigos, que acontece há vários anos aqui em Goiânia, e que sempre acontece, se eu não me engano, com a semana antes do próprio Carnaval, né? É um sábado anterior ao sábado do Carnaval. E como é que o senhor, o que o senhor pretende para a área de cultura? Da área de cultura, nossa, só é, 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 o que eu consegui com o Carnaval dos Amigos, eu já acho que já resgatamos um pouco de marchinha de Carnaval, o pessoal não sabia nem o que era Serpentino antigamente. Assim, o pessoal, o que que é, né? Você conhece Serpentino, Confete, todo mundo, mas aqui em Goiânia tinha gente que não sabia o que era isso. A gente conseguiu esse ano que vem, vamos pro 15º ano do Carnaval dos Amigos. Nós somos seis blocos, e foram seis blocos desse Carnaval de 2014, que saem de pontos diferentes, encontram no Vaca Brava, resgatando essas marchinhas. Agora, Goiânia, eu, na área de cultura, eu fui o diretor de uma galeria da sala de Tiamélia. Eu não sei se você conhece o pessoal de Goiânia, eu não conheço muito o que que é sala de Tiamélia. A sala de Tiamélia é aquele hall de entrada do Teatro Goiânia. A única época que funcionou foi, antes de eu entrar na Defensoria, antes de eu entrar na PAJ, na Procuradoria Geral do Estado, eu trabalhei como diretor de galeria de artes. Eu já fiz artes visuais, essa coisa toda, então eu tenho uma certa facilidade. E foi a única época que funcionou, foi entre 86 e 87. Depois eu saí, não tem mais, você lembra? Não sei se você lembra ali, quando a gente entrava para o Teatro Goiânia, toda noite tinha uma exposição. Sim. Aliás, alguns espaços aqui em Goiânia são bem subutilizados, né? Como o próprio Teatro Goiânia, o Sim Goiânia Ouro, a Rua do Lazer mesmo, ali no centro, é um espaço muito subutilizado. Tem vários espaços aqui, aí, no centro de Goiânia, que são muito subutilizados, né? O centro de Goiânia é um centro muito bonito, né? Eu tenho uns projetos aí de revitalização do centro, que eu apoio, assim, em gênero, no número geral, mas eu tenho um, que eu acho que é aquele manto de Nossa Senhora, que começa com a cabeça na Praça Cívica, Paranaíba com Araguaia, a Tocantins, Paraguai e a Paranaíba é a barra do manto de Nossa Senhora. Se colocasse aquela fiação toda subterrânea ali do centro, limpasse as fachadas dos prédios, estabelecesse normas de placas para realçar aquele arco de cor que tem no centro de Goiânia. Goiânia é a segunda cidade onde mais tem edifícios, construções, arco de cor do mundo. Só pede para Miami e fica uma coisa fechada atrás de placas, de fios, uma fiação. O Estado conseguiu colocar a fiação subterrânea em Goiás, velho, na cidade de Goiás e Pirinópolis. Por que que não pode colocar no centro de Goiânia? Poderia fazer uma certa parceria, Estado e Prefeitura, né? Fazer uma coisa bonita, Goiânia, reloçar, mostrar o centro para o turista. Trazer o Goiâniense para o centro também, né? Agora, Renan, em relação à corrida ao passo municipal, como é que você avalia essa corrida? Nós temos aí alguns fatos muito lamentáveis, mas que fazem parte da política, né? Como o próprio Valdir, que teve aí o seu vício, o médico Calil, fora dessa jogada. O VEC, me parece também, já está fora também da corrida municipal. Como é que o PV se concorda diante dessa situação? Com o que o PV está para fechar para a corrida municipal? É uma questão... Ao passo municipal, na verdade. É uma questão, é engraçado que o PV, ele... Nós vamos ter uma convenção amanhã. Vai ser lá no Clube Jaó e, ao que tudo indica, vamos nos coligar com o PMM. Parte do PV e o PMM. Agora, quem a gente vai apoiar para a prefeita, eu vou ficar sabendo amanhã. É uma coisa interessante, eu acredito que seja o Vanderlan, porque ele está lá, ele estará lá também no Clube Jaó. Eu acredito que seja ele, mas eu não sei por enquanto. E como é que o senhor avalia essa corrida ao passo municipal? O senhor achou que nós somos bem servidos de candidatos? Como é que o senhor avalia toda essa política, desses fatos? O Luiz Rezende também, até então, está fora? Pode ser que ele volte amanhã, pode ser que ele se declare amanhã como a salvação do PMDB? É, no PMDB, nome do PMDB, a gente só vê um Luiz Rezende. Eu não vejo um outro mundo, assim, de grande expressão no PMDB. Eu não vejo. Agora, de vereadores, eu tenho uma impressão, igual eu te falei, uma impressão boa dos vereadores. Só que eu acho saudável haver uma mudança, mudança de quadros. Parece que o pessoal chega mais novo, o pessoal chega com mais vontade, chega com menos vícios. Não vou falar que os vereadores têm alguns vícios, mas acaba que a gente vai criando algum ranço. E eu acho que o pessoal chega mais novo, chega com mais garra, com mais vontade, com uma boa intenção. E parece que com menos manobras, né? Manobras políticas, a gente não entende muito. Eu sou meio cru nessa área de política. Nesta área, eu gosto da política assistencial, do povo, da população. Eu prefiro mais esse lado aí, que eu acho que eu vou ser mais útil, sabe? Tá certo. A gente agradece aqui a vinda do pré-candidato a vereador por Goiânia, Renner Bilac, ele que é do PV, e bateu um papo conosco sobre as coisas da política. Uma coisa que a gente poderia aproveitar também, ouvido, que segunda-feira vai ter inauguração do Centro de Excelência ali no Estádio Olímpico, se algum político, ou o Paulo Garcia, ou o Marconi, tiver ouvindo alguma coisa, poderia formar uma parceria entre município e Estado, para não deixar aquele espaço ocioso e levar os estudantes, as escolas todas para lá, fazer um tipo de convênio, uma parceria e levar com ônibus. Não é uma coisa que fica tão cara e projeta o nosso estado. Nós estamos com as Olimpíadas aí, fica uma coisa bem... E o Estádio de Goiás, ele não tem tanto, não é tão expressivo nessa área de esporte, né? Mas pode virar ser uma potência, né? É difícil, né? Quando você tem um Centro de Excelência, que tem mais de 10 anos para ser construído, e lá tinha uma placa, eu me lembro, aqui nasce uma nova geração, que nunca veio essa nova geração, porque é um local que nunca ficou pronto. É um local que, para mim, que eu cresci no Centro de Goiânia, conheço bem aquele Centro Olímpico, antes de fazer o que é hoje, esse elevante branco que é o Centro de Excelência, infelizmente é lamentável, porque eu joguei muita bola dentro do Estádio Olímpico, as quadras que tinham, a próxima ali ao lado também, serviam para tirar a mulher cara da rua, porque lá tinha lanches, você teria que ter notas, e sem falar que você praticava um esporte, várias modalidades. Infelizmente, destruíram aquilo ali para fazer nada, né? Então, é complicado, porque eu me lembro, quando eu era mais jovem, que tinha jogadores que jogavam ali no Centro Olímpico, mas que ia para clubes de fora, foram convidados, foram fazer testes, foram para o Goiás, entendeu? Só que hoje, infelizmente, aquilo que você bem disse, nós não temos uma geração olímpica, como queria ter lá na placa, como dizia, que ali nascia uma nova geração olímpica em 2009, nós estamos em 2016 e nada. Eu sou bem periquito, mas eu li atualmente, eu li recentemente que o Estádio Olímpico foi doado pelo Goiânia. Pois é. O Goiânia é um time que a gente tem assim uma simpatia, né? Todas as três outras torcidas, tanto do Vila Novenso, como do Atlético, como do Goiás, tem simpatia pelo Goiânia. Se brincar, não pisa ali dentro, de graça. É. Não é? Momentável, está certo. A gente acontece mais uma vez a vida do pré-candidato a vereador por Goiânia, René Bilac, ele que é do PV, e vai ter um passo conosco sobre as coisas da política aqui, sobre a sua candidatura. Tudo bem? Muito obrigado, Opis. Muito obrigado, telespectador. Bom dia. Está certo. Olha só, se você perder essa entrevista, você confere daqui a pouco aí no nosso canal do YouTube, DMTV Goiânia. Você confere na íntegra a essa entrevista, tudo o que nós falamos aqui sobre o que pensa sobre Goiânia, como que René vê uma possibilidade de mandato como vereador por Goiânia. Está certo? DMTV, a sua TV na web.